Olá, fique com a gente a partir de agora aqui na TVAO. O assunto de hoje é emagrecimento e saúde do intestino. Vamos saber qual a importância de manter o intestino saudável. Além de facilitar a perda de peso, o bom funcionamento do intestino impacta na nossa saúde de forma geral. Saiba quais os alimentos ajudam a desinflamar o corpo e quais evitar. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Thais Spout, que é nutricionista, chefe e também educadora física. Thais, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Saúde. Que prazer te ter aqui com a gente. Para mim é uma honra, Rafa. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Obrigada pelo convite, né, claro. Obrigada por aceitar. E vamos começar. Você é uma estudiosa do intestino, uma especialista no assunto. E aí explica pra gente, né, por que é tão importante manter o intestino saudável. Adorei a tua apresentação, mas eu vou, até eu vou falar assim que eu sou mais uma estudiosa do que uma especialista. Porque esse órgão, ele foi tão negligenciado ao longo de tantos anos da medicina, estudando cada um, seus segmentos dentro do estudo da área da saúde, que eles, os intestinos, foram ficando um pouquinho de lado no que diz respeito à nutrição, à saúde, ao equilíbrio, ao estilo de vida no geral. Hoje, eu sou uma estudiosa realmente do intestino, porque ele tá relacionado a tudo e todos os sistemas que a gente quer entregar com perfeição ou com performance pra poder viver bem. Eu, como educadora física e como nutricionista, eu não podia deixar de lado isso. Eu realmente abri meus olhos pro mundo dos intestinos e me apaixonei. Eles melhoram, assim, a relação dos intestinos com a nossa saúde, não é só a estética, emagrecimento ou performance. Mas a performance de vida, a cognição, a memória, a percepção de como eu quero estar lá aos 90 anos, aos 100 anos de idade. E tudo tá relacionado à saúde dos nossos intestinos. E hoje, você sabe que muitas das doenças, a gente pode falar de depressão, Alzheimer e tantas outras, muitas vezes estão ligadas ao nosso intestino, né? De fato, muitas, se não todas as vezes. Infelizmente, a gente tem o fator genético, claro, mas o estudo também da genética tá aí pra isso. A gente tem como predizer e prever se eu tenho a probabilidade de desenvolver essa doença no futuro. Tanto o Alzheimer quanto qualquer outra doença neurodegenerativa ou outras doenças que são relacionadas aos genes, a nossa genética. Só que isso tá relacionado somente a se eu vou transcrever ou não aquilo que tá no meu código genético. O que vai determinar se eu vou ter e desenvolver essas doenças ou não ao longo da minha vida e chegar lá nos meus 60, 70 anos de idade com ou sem essas doenças, é a minha saúde. São os meus hábitos, são os fatores ambientais, aquilo que eu expus o meu corpo e a minha saúde ao longo de todos esses anos. Há tantas coisas que podem ser benéficas ou não. E o intestino tá aí. O intestino tá presente nessa prevenção. Ele é fundamental, inclusive, disso que é o nosso segundo cérebro. Se não o segundo, talvez, ali lado a lado. A gente tem um eixo que se chama eixo intestino-cérebro-intestino, né? Intestino-cérebro-intestino. Por quê? Eles são bidirecionais. Muitas coisas que a gente faz com o nosso intestino e o resultado daquilo de tantos metabólitos como as micro e macromoléculas que estão saindo desse intestino, indo para a corrente sanguínea, tem uma resposta imediata ou de modulação de como vai ser a saúde cerebral. E a saúde cerebral vai corresponder a todos esses estímulos ao longo do nosso corpo, voltando para o intestino também. Então, o eixo intestino-cérebro-intestino. O que eu faço com o meu intestino determina a saúde cerebral e, claro, o cérebro, né? Ele comanda o nosso corpo. Então, e como volta, como resposta, também o meu intestino corresponde a isso. Via nervo vago ou via motilidade de como ele vai funcionar, como eu vou absorver todos esses nutrientes. Não tem só o eixo intestino-cérebro. A gente tem eixo intestino-rem, bexiga, pele, para as mulheres, né? Que fica se perguntando tanto com a saúde, da beleza, da pele. Então, tem que investigar esse intestino, né? Explica para a gente qual é a relação do intestino e do emagrecimento. Ao longo de muitos anos, eu posso dizer assim, eu estou na nutrição, desde que eu me formei em educação física, eu já engatei uma especialização em nutrição esportiva. Então, eu estou na nutrição aí pelo menos uns oito anos, se não mais como atleta, mas pelo menos oito anos da minha vida estudando a finco a nutrição. E eu vejo que há oito, dez anos atrás, a nutrição ainda era muito fechada no cálculo de calorias, o que eu preciso comer, comer menos ou comer mais para emagrecer ou não. Não se dava tantos olhos assim para o micro, para aquilo que ninguém está vendo, para aquilo que eu estou colocando no meu organismo, que não são calorias, mas que tem uma relação direta com a minha saúde. Vou te fazer uma pergunta, se comer menos é tão bom assim para emagrecer, se desse certo isso, bastava comer uma bala todos os dias? Ou, ah, em todas as refeições eu quero comer muito pouco, vou comer só uma bala. Eu como uma bala de manhã, eu como uma bala no almoço, uma bala na janta. Com certeza, tu já está, assim, tomando esse susto, assim como a maioria das pessoas que estão escutando essa minha... Essa analogia. Isso, essa analogia, porque como assim comer uma bala? Pois é, porque uma bala é comer pouco. Poucas calorias. Poucas calorias. Mas o resultado, não tem nada de nutrientes, não tem nada de valor nutricional ou densidade nutricional que isso possa estar agregando a saúde desse paciente e ele está só comendo pouco. Então, ao longo desses anos, viu-se que não basta só contagem de calorias, não basta só comer menos e gastar mais como se falava até pouco tempo atrás. Hoje não, hoje a gente vê que o intestino, não só o intestino grosso ou intestino delgado, mas todo o teu trato gastrointestinal, que é por onde a comida entra e por onde a comida vai sair, e tudo que corre... Todo o teu corpo depende de qual é o trajeto que esse nutriente está fazendo da entrada para a saída. Como isso vai melhorar a tua saúde e a tua resposta àquela dieta que tu está fazendo para emagrecer? Tu entende? Não é só se eu vou comer menos ou comer mais. É como o meu intestino... Vai reagir. Vai reagir. Na primeira porção, estômago, né? Aquilo que eu estou fazendo, como eu estou mastigando o meu alimento, como esse alimento ou esse produto, infelizmente, a gente confunde, né? O que se eu estou me alimentando ou só estou consumindo um produto embalado que a indústria fez para mim... Que não tem nada a ver com o alimento, né? Que não tem nada a ver com o alimento, é um produto, né? O que vai acontecer na primeira porção? Aí passa do teu estômago, então vai para o intestino delgado e chega no intestino grosso, que é onde eu mais estudo, que é onde eu me aprofundo. Lá no intestino grosso, como o próprio nome já diz, é o trabalho grosso mesmo, é o trabalho pesado de limpar as toxinas e fazer com que essas toxinas sejam eliminadas do nosso organismo, baixando o nível de... Estou te dando, assim, uma breve... Estou tentando te elucidar um breve resumo de como isso está relacionado com o emagrecimento, mas como o intestino grosso vai tirar essas toxinas do meu corpo, baixando o nível de inflamação e melhorando o jeito que eu vou absorver as vitaminas. Aproveitar tudo que é do alimento. Vitamina A, vitamina B, vitamina C, tudo que a gente sabe hoje que tem uma potência. Do contrário, é o que está acontecendo quando as pessoas pensam somente no emagrecimento. Eu vou comer menos, eu vou me alimentar de coisas que não estão me dando nutrientes, mas eu me inflamo. Eu inflamo... Fica o teu organismo e, principalmente, o teu intestino seria isso. Exatamente. E o que eu vou fazer com o meu corpo, apesar de estar comendo menos, apesar de quase não estar comendo coisas que eu deveria, eu estou enchendo o meu corpo de toxinas, aumento o meu perfil inflamatório, que a gente chama de perfil inflamatório crônico ou subclínico, porque ele não está aparecendo, mas o teu corpo está inflamado, inflamado, inflamado. E aí começam as doenças. E tu não perde peso. Exatamente. E aí começam as doenças. Porque a gente não tem um estágio, dormi bem, acordei doente. Não. A doença, ela tem estágios para estar acontecendo no teu corpo. São distúrbios que começam a ser construídos ao longo de muitos anos, muitos dias. É todos os dias comendo coisas que vão te inflamar e te intoxicar. Aí, voltando na questão do emagrecimento, não é só perder gordura, não é só perder peso. A gente quer fazer com que o paciente perca esse peso de uma maneira otimizada, certo? Por que muitas pessoas não estão conseguindo? Por que ao longo de tantos anos, tantas dietas entram e saem e as pessoas têm recidivas de ganho, elas têm o reganho de peso, elas entram e saem e sempre com esse problema na balança. Voltamos para o intestino, de novo? De novo eu estou me inflamando? Se eu inflamo o meu corpo, ele faz reserva, ele incha, ele tem edema, ele está inchado, ele está ali lidando com tantas questões que ele não quer perder nada. Ele vai guardar peso para ele porque ele precisa de reserva. Para se caso alguma coisa acontecer, se caso você fica doente, se caso você precisar ser internado, o que acontece com o paciente internado, geralmente ele perde peso, porque ele está ali acamado. Então ele tem uma reserva. Esse mecanismo tão inteligente do corpo faz com que, se eu estou fazendo uma doença ao longo de tanto tempo, se eu estou causando distúrbios ao longo de tanto tempo da minha vida, eu vou fazer reserva. Porque uma hora vai dar problema e eu vou ter essa reserva para sobreviver. Emagrecimento é... Eu podia ficar aqui assim até amanhã falando. Então eu acho que basicamente é você cuidar do intestino que vai melhorar a sua saúde, que vai fazer você emagrecer. É tipo um efeito dominar. Tipo, vamos cuidar da saúde em primeiro lugar, não é questão só de estética, né? Está longe disso, né? Está bem longe. É igual um efeito dominar mesmo, tá, Rafa? É o efeito dominar. Se eu quero emagrecer na última pecinha, quais as pecinhas antes disso eu preciso derrubar? Não adianta querer pular etapas, porque aí a gente vê o resultado como você falou. A pessoa emagrece, mas não emagrece com saúde, engorda de novo e assim vai, né? Agora, antes de a gente terminar o primeiro bloco, eu queria saber de você o seguinte, quais são os alimentos e hábitos mais nocivos ao nosso intestino? Aqueles que realmente prejudicam o bichinho ali. Falando em intestino, né? Sim, intestino. Eu posso citar aqui. Cigarro, ar, várias coisas. Sim, claro, mas vamos focar no intestino. Mas eles também atrapalham a saúde intestinal. Fato, tá? Mas assim, dos hábitos mais nocivos são as densidades energéticas. Aqueles alimentos que não têm valor nutricional algum. E é muito fácil de fechar os olhos e imaginar, caminhando no supermercado, o que que é de alta densidade energética? Açúcar, farináceos. Tem que passar nos corredores assim, né? Porque a maior parte é, né? Todo mundo já deve estar imaginando. Aquele macarrãozinho instantâneo. Aquele macarrãozinho instantâneo. Nossa! Aquela bolacha doce. Tudo que passou, tudo que passou pra que o resultado final desse produto fosse uma embalagem ou três, quatro embalagens e passou por dez máquinas diferentes, processamentos diferentes, inúmeras máquinas antes de você pegar aquele alimento e comer, isso é um alimento ou um produto, né? Com alta densidade energética. Vamos citar três. Refrigerante, suco de caixinha também, infelizmente, tá? Esses são os piores. E os embutidos, né? Que infelizmente tá na mesa de café da manhã, o lanche da tarde. Cita pra gente alguns aí só pra refrescar a nossa memória. Isso. Esses são aqueles... Mas cita alguns embutidos aí pra gente, só pra gente... Ai, vamos ter que falar? Vamos falar, sim. Feito de peru que todo mundo acha. Acha inofensivo. Não tem nada de inofensivo. Apresuntado. Cheio de sódio, né? Apresuntado. E a clássica salsicha. Gente, a salsicha... Podem ter melhorado o processo, o mecânico, o que a gente tá colocando, as empresas tentando ter selinho verde, né? Não, salsicha, ela é um produto, assim, daquilo que é o resto industrial. O que eu posso fazer pra não perder aquilo e não me dar prejuízo? A indústria vai lá e enfia tudo dentro de uma salsicha. Infelizmente, é isso. E, como você disse, poderíamos fazer aqui uma lista infinita de produtos, né? Mas eu acho que já deu pra ter uma ideia. A gente vai fazer uma pausa agora, Thaís. Nós vamos pra um rápido intervalo. E na sequência, a gente volta, então, com muito mais informações pra você. Não saia daí, não. Estamos de volta com a Nossa Saúde. A gente segue o nosso bate-papo, hoje, aqui, falando sobre emagrecimento e a saúde do intestino. Lembrando, né, que o intestino, ele é fundamental pra nossa saúde como um todo. E eu sigo, então, a nossa conversa com a Thaís Spolt. Thaís, a gente falou bastante da importância do intestino, né, como ele é fundamental pra manter toda a nossa saúde em dia. E você faz hoje um atendimento sistêmico integrativo. O que exatamente e como é exatamente esse atendimento? É um atendimento que eu não foco somente na dieta ou em como eu quero que o paciente siga um planejamento A ou B. Eu converso com o paciente, faço uma pesquisa sobre comportamentos, sobre histórico, traumas e quais são os tratamentos que ele já vem fazendo com equipes e profissionais diferentes. Ah, esse paciente já tá com um psicólogo, com um psiquiatra, com um treinador, né, atividade física, é atleta, vai no cardiologista, enfim. E tento alinhar todos os tratamentos que ele já vem fazendo. Por isso integrativo. Por isso integrativo, porque se eu entendo que a nutrição e a atividade física, porque eu também sou educadora física, é a base do estilo de vida, é a base daquilo que todas as outras profissões tentam trabalhar naquele paciente, eu preciso que a base seja sólida. Por que sistêmico? Porque eu sei que esse nosso trato gastrointestinal, que é onde a nutrição começa, porque é ali que a gente vai fazer a absorção desses todos os nutrientes pra manter o paciente nutrido. E pra ter os benefícios, né. Eu entendo que existem sistemas dependentes desse trato gastrointestinal. Eu preciso entender que é através da nutrição, é através dessa base sólida do estilo de vida do paciente, que todos os outros sistemas, por isso sistêmico, vão ter benefícios. Paciente com déficit de atenção, paciente com pós-operatório de ou uma cirurgia de emergência patológica, ou uma cirurgia letiva, uma cirurgia estética, é através do bom funcionamento do intestino, é através do bom funcionamento de tudo aquilo que eu tô fazendo com o paciente, que eu vou melhorar a resposta num pós-operatório, que eu vou melhorar o tratamento para o déficit de atenção, alinhar tudo que aquele paciente tá fazendo fora do meu consultório, e que de dentro da minha consulta eu consigo potencializar esses resultados. Não dá pra tratar a pessoa de forma isolada, né, ela chegou ali e esquece tudo que ela faz da vida e trata... Ah, é. Só quer emagrecer. O resultado é que não vai dar certo, né? É. Ai, Thaís, eu só quero emagrecer. Calma, senta aqui, vamos conversar, que não é bem assim. É mais ou menos isso. A gente tem um depoimento da Ana Paula, que tem 30 anos, ela chegou no consultório da Thaís e se queixando muito da saúde intestinal, né, tinha vários problemas relacionados ao intestino, passou por um tratamento e hoje ela tá com uma melhor qualidade de vida e a gente vai conhecer um pouquinho da história dela. Fala pra gente, Ana Paula. A minha busca por tratamento nutricional, ela veio através de uma queixa que eu tinha, assim, de bastante constipação, indisposição, minha pele tava bem acneica e alguns alimentos que eu comia não tava me fazendo bem. E aí eu procurei alguns profissionais e aí eu fiquei sabendo de algumas alergias que eu podia ter, mas aquilo ali me trouxe bastante incômodo, assim, porque eram restrições que eram bem radicais e acabou que eu fiquei bem assustada porque eu não me via longe de vários alimentos e eu não aceitava bem essa coisa de você tirar tudo, né. Até que eu pensei, bom, vou procurar uma nutricionista, né, algum profissional que possa me ajudar nesse... nessa questão de escolher melhor os alimentos, né, de me nutrir de fato, porque eu tava me sentindo perdida. Aí, então, eu cheguei até uma profissional e a gente fez um tratamento, né, a gente trabalhou ali com uma modulação que foi muito legal porque eram coisas que eu já fazia, né, então isso é uma coisa interessante pra quem tá com esses problemas de intestino, né, de você conseguir já utilizar a sua rotina e fazer alguns ajustes, né, usar, talvez você tá bebendo pouca água, que era o meu caso, eu tinha que beber quase três litros de água e eu bebia, sei lá, dois e olhe lá. Então, você me organizar, né, ter a minha garrafinha, beber mais chá, conseguir, talvez, fazer uma ingestão melhor de proteína, porque daí eu tava com queda de cabelo, tava com as unhas fracas. Então, foi muito interessante eu buscar essa ajuda pra que eu conseguisse fazer os ajustes já na minha rotina, sabe? Então, assim, eu observei que isso foi, mudou toda a minha rotina, na verdade. Eu passei a ficar mais disposta, minha pele melhorou bastante, minha queda de cabelo reduziu muito, meu humor, até o meu ciclo menstrual, sabe? Eu sofria muito de cólica, então, assim, dei uma desinflamada legal, só com alguns ajustes, não só, né, porque foi, foi bastante, eu tive que me dedicar bastante e ficar muito perceptiva ao que eu fazia. Então, eu fiz bastante anotação, cheguei até a fazer um formuláriozinho no Google Forms, assim, com a minha rotina, né, pra eu entender o que que eu precisava ajustar. Mas, assim, foi uma questão de consciência mesmo. Na verdade, quando você faz um tratamento, né, porque não é do dia pra noite, né, já estou pro quinto mês fazendo esse tratamento. Então, ali pelo terceiro mês, já se vê dona da tua rotina, né, dona do que você desenhou pra viver. Então, assim, hoje eu sinto que eu já consegui entrar nessa rotina que faz bem pro meu intestino. Então, já consigo acordar e fazer o meu chá, né, já deixo prontinho pra manhã, já tomo a minha água, já faço o meu café da manhã, já tenho a minha atividade física. Eu não tenho um horário certo pra atividade física, porque minha rotina é um pouquinho mais difícil nisso, mas eu sei que todos os dias eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu já consegui, sim, entrar nesse novo hábito, sabe? Demora um pouquinho, custa um pouco, até a gente se adaptar, mas hoje eu já sinto que fluiu, sabe, com naturalidade. Thais, a gente ouviu, então, o depoimento da Ana Paula, que é sua paciente, que estava com bastante problema no intestino, fez um tratamento, e em quatro meses ela conseguiu recuperar um pouco e já está com outra qualidade de vida, é isso? Sim, o caso dela é muito legal, eu adoro, ela veio por uma indicação médica, inclusive. Ela já teve um histórico, já passou por outros profissionais, mas o que me chamou a atenção é que ela, na verdade, durante o tratamento dela, é que eu, nesse atendimento sistêmico e integrativo, eu incluía a importância da saúde intestinal. Era uma queixa pra ela, mas não era a queixa primordial, porque quem indicou ela foi através de um exame de imagem para a saúde da mulher, para a saúde reprodutiva, que estava trazendo diversas queixas pra ela. Ela como mulher no auge, 30 anos, né, passando por questões que muitas mulheres em casa estão com certeza passando com sinais e sintomas que têm um problema e que não são somente assim, ah, eu vou no ginecologista, veja bem a importância do integrativo, né? Ah, eu vou no ginecologista, tomo um remedinho pra isso. Não, é toda uma equipe, uma visão daquilo que está acontecendo por trás das cortinas, né? Então, a queixa dela, e foi através do tratamento pra saúde intestinal dela, que a gente acabou afetando, por assim dizer, os outros sistemas. O sistema reprodutivo da mulher, o comportamental dela, o cognitivo dela, o jeito como ela se vê hoje, está completamente diferente. E é um tratamento, engana-se quem pensa que vou fazer uma modulação intestinal, vou tomar um probiótico, vou tomar um, sei lá, qualquer suplemento, enfim, e deu. É um tratamento. Leva um determinado tempo. E exige disciplina também, né? Exige disciplina, exatamente, e durante o percurso é que tu vai vendo se está dando certo ou não. Qual foi o teste com ela e com outras pessoas que a gente sabe que está dando certo? Porque a gente acabou de passar aí por uma virada de ano, né? Festas, finais de ano, várias comemorações e festa da firma, por assim dizer. Existem excessos, né? Férias e praia e tudo mais. E o que antes era impossível de ver como um cenário, vou tomar uma caipirinha na beira da praia sem passar mal, hoje tu vê que o paciente faz modulação intestinal, consegue curtir tudo que deveria estar sempre curtindo na sua vida plena com a sua melhor performance sem passar mal. Pode tomar a caipirinha que não vai passar mal, pode comer uma fritura eventualmente nesses momentos e não vai passar mal. Se fosse há meses atrás, possivelmente essa paciente comeria alguma coisa fora da curva, porque ela estava em uma fase tão restritiva que a primeira mensagem que ela me mandou, quando ela viu a dieta dela, e não é uma dieta, é uma estratégia, mas quando ela recebeu a estratégia dela, a primeira mensagem que ela me mandou foi de estou emocionada porque me deu vida, sinto que posso voltar a viver. É, mas isso aí... Porque ela teve possibilidades, a restrição estava tão grande que se ela comesse qualquer coisinha fora, comer uma friturinha, uma coxinha, sei lá, qualquer coisa, já ia tudo por água abaixo. Modulação intestinal é isso, é devolver a vida pra pessoa. Diferentemente de uma dieta rápida que você vai ali e resolve um problema em um determinado momento e depois volta, você fez um tratamento de saúde no intestino que refletiu em outras áreas da vida dela, em outras questões de saúde que ela tinha, e hoje ela está muito melhor comendo, se alimentando sem passar mal. Podendo fazer uns excessos de vez em quando. Isso. Porque está fortalecida, né? Claro, tanto o intestino está fortalecido, óbvio, mas ela como mulher e ela como ser humano. A pessoa fazer escolhas, a questão do comportamento que eu trago pra dentro das consultas é, tu não pode ficar preso e eu não te quero como paciente pro resto da vida. Porque se o trabalho for bem feito, tu vai aprender a cada etapa, a cada consulta, a gente está em quatro consultas, né? E esse é mais ou menos o tempo ideal, quatro a cinco consultas, que a cada escadinha, a cada degrau dessa escada de atendimentos, tu vai ter aprendido tantas coisas que quando tu não precisar mais voltar a fazer consulta comigo, tu vai ter aprendido. A gente limpou o teu corpo, melhorou teu comportamento, a gente melhorou a tua visão de como tu deve se relacionar com o mundo, e consigo mesma, te curou. É basicamente isso. Muito bem, Thais, e parabéns aí pra Ana Paula, que ela tenha muito mais saúde pela frente. Como é que em casa, né? As pessoas podem perceber se elas estão com algum problema no intestino? Quais são os sinais de alerta? Esses sinais de alerta, e que fique bem claro, não quer dizer que tem alguma intolerância. Ah, tô com isso, intolerância à lactose, tô com isso, intolerância ao glúten. Não é isso. Primeira coisa é, comeu qualquer tipo de alimento e constantemente fica mal. Começa com eructações, né? Azia, arrotos constantes, desconforto na parte superior do abdômen. Começa aqui. Depois de algumas semanas, depois de algum tempo, né? Come de novo, repete aquela refeição, sente que não tá mais na parte superior. Não tá somente azia, queimação, má digestão. Ela tá fazendo formação de gases, desconforto, inchaço. O paciente sente assim, termina de comer, abre a calça jeans. Isso, nossa, todos os pacientes comentam. Eu sento, vou na pizzaria, tenho que abrir a calça jeans. Não é porque tá engordando, não, é porque tá inchando. O ambiente intestinal não tem ar. É um ambiente sem ar. As bactérias não sobrevivem àquele ambiente com ar, mas elas produzem isso. Então, se a gente tá produzindo muito ar, é porque muitas bactérias começam a estar com uma desbiose, ou seja, desequilíbrio entre as bactérias benéficas e maléficas ao nosso intestino. Geralmente, essas que nos fazem mal, que são danosas pra nossa saúde intestinal, produzem muito gás. E elas, naquele momento em que a gente tá consumindo o alimento, ou até um dia depois, dois dias, dependendo de como é o trânsito intestinal da pessoa, o período de evacuações que ela faz, ela sente que aquele estufamento só aumenta. só vai diminuir, né, com o clássico, vou tomar um remedinho pra gases, né, ou então um chazinho. Um chazinho pra azia, só passa depois disso. Pra quem tem trânsito intestinal lento, só vai passar quando conseguir evacuar, quando conseguir ir no banheiro fazer o número dois. Esse é o maior sinal, assim, começando superior, passando pro inferior. Agora, é normal, volta e meia você se sentir mal. Agora, a pessoa, de repente, cada vez que come, se sente mal. Cada vez que come, se sente mal. Tá na hora de procurar ajuda, né, Thais? Tá na hora de procurar ajuda. E isso não acontece só com pacientes que não se cuidam, tá? Tem muitos pacientes que fazem dieta, estão querendo fazer dieta pra emagrecimento, tá recebendo um acompanhamento, corre, faz musculação, é uma pessoa ativa. A olho nu, a gente olha e pensa assim, poxa, essa pessoa não deveria ter problema. Mas, como eu mencionei antes, é um problema que vem sendo, vem atacando o nosso corpo durante muito tempo. Engana-se quem pensa que é só quem se alimenta mal que tem problema intestinal. Muitos pacientes hoje, a gente pode olhar uma paciente super saudável, um paciente super ativo, vai ter problema intestinal. E não é só com um, ou dois, ou três alimentos, eventualmente. É uma cascata de acontecimentos. Queda de cabelo, flacidez, pele que a pessoa faz uso de suplementação e faz tratamento estético e o corpo não corresponde àquilo ali. Tem, pode ter certeza que tem problema intestinal. E esse eixo intestino pele, ou eixo intestino rins, por exemplo, tá afetando a saúde no geral, tá afetando como ele vai estar respondendo a qualquer tratamento, seja estético ou não. Então, tem que investigar. Fora que, a partir dos 45 anos de idade, deveria, a partir dos 50, vamos deixar como uma diretriz médica, todos os pacientes deveriam começar com o mapeamento da saúde intestinal, que é a colonoscopia. E o que a gente sabe é que muitos pacientes não fazem colonoscopia. Eles só fazem colonoscopia quando tem um problema muito pontual em que o médico solicita, e isso, o paciente está lá com 60 anos e nunca investigou a saúde intestinal. Grave. Gravíssimo. Nós temos que estar encerrando. Que alimentos que fazem bem para o intestino? Ah, fibras. Não posso deixar de puxar o bonde da fibra, porque fibra, ele é um carboidrato, sim. As fibras, elas são carboidratos, são fontes de carboidratos. Só que são os alimentos que mais as nossas bactérias preferem consumir. Alimentos que são pró-inflamatórios, como, não estou dizendo que carne faz mal, mas a depender do exame daquele paciente, um exame de microbioma vai detectar isso. Pacientes que têm um perfil pró-inflamatório, carne, gordura animal, tendem a puxar para o lado danoso da saúde intestinal. Salvo as exceções, onde o paciente não tem problema com isso, não tem uma desbiose para esse caminho. Agora, que fazem muito bem para todos os exames que a gente fizer e para todas as investigações de saúde intestinal, a fibra vai estar no topo. Cita para a gente alguns alimentos, por favor. A aveia, o psyllium. Psyllium, todo mundo deveria estar consumindo, já devem ter visto, né? Uma colherinha por dia. Uma colherinha, a indicação é de 10 gramas ao dia. Então, a gente pode colocar, tanto logo no período da manhã, uma colher de sobremesa é uma colher que vai dar, em média, 10 gramas de psyllium, ou à noite, ou então dividir para aquele paciente que não quer, porque o psyllium, quando a gente coloca num copo de água, ele fica bem gelatinoso. Ele fica maçudo. Então, para não causar esse desconforto no paciente que está começando agora, divide em duas a três porções ao longo do dia. Pode ser na salada, pode ser no iogurte, pode ser no shake. Mas desde que naquele momento do consumo tenha algo líquido, tá? Então, vai consumir na salada, mas tem que ter ali um copinho de água, pelo menos, para acompanhar. Porque ele vai formar esse gel, ele vai roubar a água extracelular do ambiente estomacal para ele. Então, se o paciente não estiver muito bem hidratado, acompanhando com algo líquido, pode causar desconforto. E o que a gente não quer é causar desconforto. A gente quer que passe bem. Sim. E aí, frutas, verduras, né? Frutas, verduras. Uma dica que eu dou muito importante é preferir as frutas que a gente consome sem casca logo no início do dia, porque é o início de eliminação. Dentro da nossa cronologia, na crononutrição, o período da manhã é o de eliminação. Então, a gente prefere frutas e alimentos que sejam consumidos sem cascas, os naturais, né? Sem casca, porque potencializam, a absorção é muito maior, a gente consegue evacuar melhor, então a gente já começa a induzir o paciente a ida ao banheiro. E os alimentos, as frutas com casca, como maçã, pêssego, ameixa, deixa para o período da tarde. Porque eles vão ter uma digestão um pouquinho mais lenta, e essa fibra que está na casca da fruta vai melhorar a digestão, vai formar o bolo fecal para o dia seguinte. É um truquezinho na manga para que a gente comece a regular o trânsito intestinal do paciente. Fantástico! Dá para a gente ficar aqui conversando horas, mas infelizmente o nosso tempo está encerrando, Thaís. Amei o nosso bate-papo, espero que você aí em casa também, que tenha aprendido muito aqui com a Thaís e comece a dar mais atenção aí para o seu intestino. Thaís, um grande abraço, muito obrigada pela participação. Obrigada a eu, obrigada a eu pelo convite. Cuidem do seu intestino, ele não é só o segundo cérebro, o segundo coração também. É isso. Gente, assim então, a gente vai encerrando a nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo programa com muito mais informações sobre saúde, só para você. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho